E aí, tô bonito? Arlindo Moda Fashion. Meu cabelo tá no look? Três itens malderia e beleza. Abração pra DIF Moda Fitness e está começando pra você mais um Rafa no Arraiá do Maraca. Simbora comigo! . Saca aqueles erros que você quem tá fail ainda tem Tô tomando o rei na barrada com um distichélico Tô tomando o dinheiro com um distichélico Música Gente, eu sou o Rafa no Arraia do Maraca E hoje estou aqui com o Simone Simara e as coleguinhas Meninas, hoje eu estou vindo aqui na verdade como um fã de vocês Disfarçado de repórter E queria dizer uma coisa para vocês Parabenizar pelo lindo trabalho que vocês fizeram E queria deixar aqui o meu sincero abraço Que sou maracanauense, que sou fã E que meu abraço represente para vocês O abraço de cada pessoa que estava ali assistindo você E assim, queria que vocês deixassem um recadinho para a TV Maracanã Vamos lá Bom, eu quero agradecer a você que está em casa pelo carinho A todos os fãs que vieram aqui ver a gente Nessa festa incrível Vocês sabem do carinho que a gente tem por cada um Que curte o nosso trabalho Obrigada A gente espera daqui no próximo ano Todos vocês da TV, obrigada pelo carinho também E eu quero deixar um beijo bem grande Eu e a Simara Aqui ó TV Maracanã Estou aqui com uma história emocionante A Luana Que é uma das fãs das coleguinhas Me conta aí Qual foi a emoção que você sentiu Mais uma vez Estar pela segunda vez com as meninas E como é estar perto delas É um sonho realizado Porque são sonhos que eu já vi desde o Forro do Moído E eu vim realizar de bater foto Foi só quando elas começaram com as coleguinhas Então foi um sonho Sabrina, me diz aí como é que está a festa Fala aí o que você está assistindo O que você está curtindo O que foi que chamou mais atenção no São João de Maracanãú O São João de Maracanãú até agora está maravilhoso Daqui para a FIT é só alegria Estamos com a equipe aqui do Dresita Participando com força desse evento E daqui é só alegria daqui para a frente Galera, levanta aí Chegou no final do programa Mas está encerrando por hoje Porque vamos ter muito mais rápido no Arraial do Maraca Prazerzão Beijo do Rafa na Arraial do Maraca Música 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 Obrigado.